E a gente termina também falando de trânsito, mas do viaduto de Imperatriz. Já faz mais ou menos uma semana, quase, que está proibido o trânsito de caminhões pelo viaduto. Mas mesmo assim, os flagrantes de irregularidade continuam. Já vou pedir para a produção colocar a imagem na tela, enquanto a Valéria entra aqui comigo para comentar esse assunto. Aí estão as placas de proibição e os flagrantes vêm logo depois, né Valéria? Pois é, ontem a gente já recebeu denúncia, né? Isso está acontecendo, vários dias aí, a gente lembra que foi proibido, já tem alguns dias. Mas os veículos continuam sendo flagrados, passando no local, né? E aí ontem a gente recebeu uma denúncia, já no final da tarde, por volta das 6 horas, horário de pico, desse flagrante, desse vídeo que a gente está vendo aí nas imagens, de um caminhão passando pelo viaduto, né? O que não pode acontecer. E aí a gente lembra que desde o dia 27, né? Está proibido o tráfego de caminhões no viaduto. Isso é para tentar já também harmonizar o trânsito no local, principalmente nos horários de pico. A gente lembra que é proibido, tem placas, como a gente está vendo aí nas imagens. O local foi sinalizado, dizendo que os caminhões não podem estar trafegando no local. E aí a orientação é que esses caminhões, eles utilizem os retornos em frente às concessionárias Renault e também próximo à antiga rodoviária, em frente à subestação de energia. A gente lembra também que além da sinalização e da proibição, também tem câmeras de monitoramento, sempre monitorando o local, né? E em casos de flagrantes, essas pessoas são multadas também. Pois é, gente. Então, olha, muita atenção. Está proibido. A gente continua falando do assunto, principalmente para quem não está sabendo ainda. Mas não pode mais. Fique de olho nas placas. Elas vão sendo atualizadas para que essa informação chegue a todo mundo que passa ali por aquela área do viaduto. E lembrando que essa mudança foi uma questão de segurança para os veículos menores, para tentar desafogar aquela parte da cidade, que geralmente nos horários de pico está muito congestionada. E também preservar a estrutura de segurança das laterais do viaduto, que vários acidentes já aconteceram, deixava tudo muito amassado, muito tudo sem a proteção. E agora essa proteção foi reformada e veio essa nova regra também.